Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui gravando. É meia-noite já, vai dar meia-noite. E olha ela, abriu. Estou muito feliz por ter visto ela aberta, gente. Estou muito mesmo feliz por poder ver ela assim, aberta. Essa planta aqui é uma dama da noite. Ela está com três flores. Olha a outra. Olha a outra ali, que linda. E eu estava aqui, né, tentando ver se ela abria para me gravar para vocês, para mostrar para vocês, meus amores. Porque a primeira flor que ela deu, eu não consegui gravar. Porque eu fiquei esperando ela abrir e ela não abriu. E hoje eu consegui. Olha, gente, estou muito mesmo contente de poder gravar para vocês essa coisa mais linda. Olha, ela é linda. Além dela ser linda, gente, realmente ela é muito cheirosa. É um cheiro maravilhoso. Um cheiro muito gostoso ela tem. Tem um cheiro assim, doce, muito bom. E ela é bem grande, gente. A flor dela é enorme. Olha o tamanho dessa flor. Aquela que eu mostrei para vocês, do cacto, orquídea, não chega nem a metade dela. Olha, como que ela é grande. E ela cheira. Aquela vermelha que eu mostrei não cheira. E essa é muito cheirosa. Um cheiro muito maravilhoso. E eu sabia que ela ia abrir hoje, porque ela estava com as pontas já quase abertas de tarde. E eu falei assim, hoje ela abre, hoje eu vou gravar. E eu estou feliz de mostrar para vocês. Quem nunca viu a flor da Dama da Noite, veja aí, olha, gente. Ela é muito linda. Linda demais. E além de que ela é linda, né? Ela tem um cheiro maravilhoso. Exuberante. Apenas que ela só abre um dia e à noite, né? Por isso que fala Dama da Noite. Não tem quem veja ela à noite, né? Porque ela, todo mundo está dormindo à noite. Ninguém vai apreciar essa lindeza dela. Ela poderia abrir de dia, né? Para a gente apreciar. Uma coisa linda dessa tem que ser apreciada de dia. Mas é a natureza de Deus, né? A natureza de Deus é perfeita. E a gente não podemos questionar. Porque ele que criou e é ele que fez. Então, é assim. Né, gente? Então, meus amores. Estou muito feliz. Espero que vocês fiquem felizes aí comigo também. De ter gravado para vocês. Está vendo mais florzinha aqui, olha? Na pontinha. Tinha essa outra Bortô. E aí, eu quero ver se eu gravo aquela. Porque ela é diferente a cor. Olha. Ela é um pouco marrom do que essa aqui, olha. Gente. Então, é isso, meus amores. Estou aqui gravando para vocês meia-noite. Já é. Né? Eu estou aqui falando sozinha aqui. Então, quero pedir para vocês que sejam inscritos no meu canal. Deixem o seu like, os comentários. Que eu vou amar responder. Se vocês gostaram aí do vídeo. E quem não for inscrito, se inscreva. Deixem o seu like, os comentários também. Que eu vou amar responder cada um de vocês. E compartilhem aí, gente. na rede sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Face, né? Os meus vídeos para que meu canal venha a crescer. Cada dia a mais eu vou ficar muito feliz. Né? Por meu canal crescer e eu ter motivação de postar vídeo para vocês. E eu vou tentar mostrar outra lindona ali. Olha. Se ela abrir amanhã aqui. Eu acho que ela abre amanhã. Né? De madrugada. Então, é isso, meus amores. Deixo com vocês essa coisa linda, maravilhosa, cheirosa. Apenas que você não pode sentir o cheiro. Quem tem aí sabe que ela cheira muito. Né? Então, beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Obrigado.